Oba, que bom que você tá aqui comigo, meio de 15, estamos ao vivo de São José do Rio Preto e olha, tem muita coisa boa no programa de hoje. Se você aí de casa tá acostumado a fazer faxina na sua casa e acaba perdendo muito tempo, mas tem que fazer, fica comigo hoje porque a gente vai te dar algumas dicas de como otimizar o tempo, de como usar o produto certo e fazer, ó, tudo rapidinho e com qualidade, tá? Outra dica que a gente vai dar são os cabelos brancos. É, sabe aquele cabelo branco de preocupação que começa a aparecer? Como que você vai fazer se você quiser assumir o seu cabelo branco? Principalmente as mulheres, né? Homem é fácil assumir, fica grisalho, fica charmoso, mas e nós mulheres? A gente quer assumir o cabelo branco, morena que nem eu. E aí? A gente consegue assumir? A gente vai mostrar. E também o porquê do cabelo branco. Por que a gente tem cabelo branco? Por que ele é mais grossinho às vezes, né? E por que aparece em determinada época da vida? Tem gente que bem novinho já tem cabelo branco. Vamos também falar das geleias deliciosas dessa vida. E por que não comê-las com outros alimentos, além do pão, além da bolachinha, além da torradinha que você tá acostumado no café da manhã? A gente vai aprender hoje a harmonizar as geleias com carne, com queijo, com outros alimentos, ó, pra você aproveitar o seu final de semana. Combinado? Tudo isso a partir de agora no SBT e você, então fica com a gente. Antes, vamos conferir os prêmios do Saúde Cap pra essa semana. Você que mora aqui em São José do Rio Preto, ó, tem que aproveitar. No primeiro prêmio tem um Fiat Mobi. No segundo prêmio tem um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio tem um Peugeot 208. E no quarto prêmio tem o Novo Polo, mais 30 mil reais pra você. E tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais. E pra você concorrer, basta você comprar o certificado de contribuição, gente, que é baratinho. Custa 10 reais. Depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo às 10 da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então é só aproveitar, tá bom? E tem que aproveitar também porque hoje tem o quê? Tem caneca do SBT e você dá uma olhada. Essa daí já é minha, com a minha caricatura. Você pode até atuar com a sua caricatura, da sua família, das crianças, que tal, hein? É só você ficar ligado no programa. Vão aparecer três palavras mágicas, uma em cada bloco. Aí você corre e anota direitinho e manda no nosso WhatsApp, esse que tá aqui embaixo, ó. As três palavras no último bloco com o seu nome e a cidade que você mora, tá? As três palavras vão formar uma frase. Aí você manda tudo direitinho pra gente. A primeira pessoa que mandar tudo corretamente vai ganhar a caneca. Tá combinado? Tá valendo a partir de agora. Boa sorte pra você. Nosso primeiro assunto são os nossos cabelos brancos. Vamos dar uma olhada em alguns famosos que assumiram os cabelos brancos e ficaram bem charmosos. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira é a Cassia Kiss. Olha só, gente. Ela ficou com cara de mal nessa foto, né? Cara de mal, mas ela assumiu, ó. Branquinho, branquinho, branquinho o cabelo dela. E tá curto, né? Geralmente os cabelos brancos são curtos. A gente vai saber o porquê disso hoje. Pode mudar. Fernanda Montenegro, já tá uma senhora, né, gente? Pode voltar um pouquinho, por favor? Ela que tá arrasando, né? Sempre arrasou a vida inteira. Agora, certa idade, ela assumiu de vez os cabelos brancos. Mas ela já tá uma senhora. E se a gente quiser assumir os cabelos brancos mais novinha? Como é que a gente faz? Vamos saber. Pode mudar, por favor. Glória Pires, também cabelo curtinho, chiquérrima, linda. Todinho branco, ó. Platinadíssima. Pode mudar. Mary Strip, também chiquérrima, cabelo super branquinho, assumida. Bem cuidada, né, gente? Tem que cuidar. Tem jeito. A Rita Lee, um loiro branco, vamos dizer assim, né? Tá mais pra loiro que pra branco, mas será que ela tá assumindo? Pode ser que sim. Tem gente que primeiro fica loira pra depois ficar com o cabelo branco, né? Pode mudar. A Vera Hotz, também, cabelo branquinho, branquinho. Ela já tem o cabelo branco já faz um tempo, também. São todos os famosos que assumiram. E meu padrão, né, gente? Meu padrão tá com o cabelo branquinho. Olha só, ele assumiu durante uma boa época da vida os cabelos brancos. E aí, será que o cabelo branco envelhece? Será que o cabelo branco dá charme? Depende de como a gente faz. Mas como eles aparecem? Se você não quer assumir, se você esconde, né? Se você tem raiva do cabelo branco, a gente vai entender. Doutor Guilherme Bueno, dermatologista, tá aqui e vai falar com a gente, né? Por que que a gente tem cabelo branco? Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo, viu? Ai, mas que coisa, né? Eu não gosto dos meus, não, doutor. Eu escondo a toda prova. Apareceu, eu já tô lá. Tum, tum, tum. É muito comum, né, as pessoas querem esconder. Você pode ver aqui, procura o consultório, querendo postergar o aparecimento de cabelo branco. Tentar, qual o procedimento indicado pra esse cabelo branco não desenvolver. Por que que a gente tem cabelo branco? Primeiro, uma definição. Todo mundo vai ter cabelo branco. Então, se viver a vida toda, vai ter cabelo branco em algum momento durante a vida. Certo. As pessoas caucasianas, os brancos, eles começam a partir dos 30, 35 anos, em média, né? Enquanto que os japoneses a partir dos 45 e os negros a partir dos 55 anos. Olha! Eles vão um pouquinho mais tarde. São mais sortudos. E, assim, a principal causa é a de ordem genética, né? Então, a gente acaba, de ordem genética, tendo o aparecimento de cabelos brancos. Existe um gene que faz com que as pessoas tenham os cabelos brancos antes dessa idade média. Então, tem gente que começa com cabelo branco com 15 anos. Eu! Você começou cedo? 18 anos. 18 anos começou? 18 anos, doutor. Já tinham ali, ó. Já tinha aqui um tuchinho. Olha, que coisa. Na família, a mãe e o pai tinham cabelo branco ou não? Deixa eu pensar. É, tinham. Bem cedo, sim. Ah, não sei. Não sabe. Mas todos eles tinham cabelo branquinho, sim. Que geralmente é familiar. Tem esse gene que vem da família e que faz com que o cabelo branco apareça mais cedo. Por que ele aparece? Tem uma célula que se chama melanóstomo. Ela produz melanina e é essa que é a responsável por deixar o cabelo preto, pigmentado. E com o passar do tempo, essa célula começa a não produzir mais o pigmento. Não produzindo, a gente fica com o cabelo branco. Então, na maioria dos casos, é um sinal de idade avançada. A gente fala que é sinal de experiência, né? A gente fica no experiente. Você viu que eu fui bem também. Idade avançada não, né? Uma... É uma idade experiência. É, uma experiência. Avançada não é muito bom falar, né? Ai, meu Deus do céu. E, doutora, a impressão, nossa, mas esse maldito fio branco é mais grosso que os outros? Mais espetado, mais rebelde, mais enrolado? Ou aparece onde a gente não quer ver? Aqui, assim, ó. Põe. Não é assim, gente. Principalmente quando aparece os primeiros. Não, é sempre na frente, né? Com a cabeça toda pretinha e, de repente, tum! Aparece. O que é isso? O cabelo branco, como ele tem, ele já é um sinal de cabelo envelhecido. Então, ele já não tem as proteínas corretas, ele já não tem aquela proteína bem formada. Então, ele é uma proteína irregular. Por ser irregular, ele fica um cabelo totalmente ondulado, um cabelo mais grosso, mais quebradiço. E parece uma coisa, né? Ele vai nascer sempre onde a gente não quer. Então, e isso vale também pra todos os pelos do corpo. Porque começa a aparecer na sobrancelha. Os cílios também ficam brancos do fundo. Fica branco também. Gente, eu não tinha pensado nisso. Bom, mas tem rímel. Calma. Eles vão ficando um pouquinho mais claro, mas pode chegar a ficar branco, sim. É, o rímel é uma boa opção, né? Gente, então não tem jeito. Todo mundo vai ter cabelo branco. Todo mundo vai ter. Em algum momento ou outro... Pode ser mais tarde. Pode ser mais tarde. Pode ser com... Tem uns, né? Os senhores que a gente vê que ainda tem um cabelinho pretinho, né? Às vezes eles ficam até um pouco acinzentados, né? É. Eles não conseguem ser tanto do branco. E depois eu vou conversar com o doutor. Tem diferença do cabelo branco pra mulher e pra homem? O que a gente faz, né? Porque as mulheres escondem mais o cabelo branco do que os homens. Por quê também, né? A gente precisa acabar com isso, né, gente? Assumir? Não sei. Tem gente que assume e fica muito legal. Tem gente que assume, não assume direito e não fica bom esteticamente. Bom, vamos mudar de assunto porque quem é que não gosta, né, doutor, de ter uma casa, um brinco? Nossa, uma delícia. Chegar em casa, casa cheirosinha, tudo num lugar, tudo brilhando. É uma delícia, não é? Uma delícia. Poder descansar, poder relaxar e saber que tá tudo em ordem. Agora, esse sentimento vem depois de uma longa faxina que não é nada fácil, né, gente? Então, esse é o nosso segundo assunto de hoje porque nós preparamos algumas dicas pra você conseguir deixar a sua casa limpa e sem perder tempo, sem enrolar, otimizando o seu tempo também. Vamos ver a primeira. Hoje eu vou dar algumas dicas pra facilitar a vida de vocês. O primeiro passo é a gente mapear a nossa casa pra gente entender a condição que ela tá. Legal, pessoal, é separar sempre três panos, se possível, de cor diferente. Por quê? O primeiro pano tem que ser usado só no banheiro, o segundo pano que irá ser usado na cozinha, usar só na cozinha e o terceiro pano pro restante da casa. Assim você evita de espalhar contaminação de um lugar pro outro. Pra gente não perder tempo, é sempre legal a gente contar com a ajuda de borrifadores. Pega um borrifador e coloque um dedo de detergente neutro e complete o resto com água. Sempre importante, pessoal, opte sempre pelo detergente neutro transparente, nunca que eles com cor, pra evitar algum tipo de mancha no seu revestimento, tá? Num outro borrifador, você coloca água sanitária, também numa proporção de metade de água sanitária e metade de água normal. Num terceiro borrifador, você coloca desinfetante pra completar todo o ciclo de limpeza. O primeiro passo é a gente retirar todos os objetos que tem dentro do banheiro. Então, produtos de higiene pessoal, toalhas, tapetes, é sempre importante tá tirando pra não atrapalhar na hora da limpeza. O segundo passo é você usar o seu borrifador com água sanitária em todo o ambiente do banheiro. Também você borrifa e sai esfregando em todo o ambiente. O terceiro passo é você usar a água sanitária. Borrifa em todo o banheiro e também com a ajuda de uma esponja esfregue tudo. O quarto passo já é o desinfetante. Muita gente acha que não é necessário usar o desinfetante quando se usa a água sanitária. A água sanitária, pessoal, ela tem um ponto muito positivo, que é a eliminação de germes e bactérias. O desinfetante, pra ele alcançar essa ação, ele precisa ser usado puro e ainda tem um tempo de ação que dá uma variação aí de 10 a 15 minutos. Então, por isso que nesse processo rápido a gente usa a água sanitária e depois o desinfetante, porque o desinfetante entra mais como um aroma agradável pra finalizar o ambiente. Bom, Miri, então daqui a pouco eu volto com mais ricas pra ajudar o pessoal na hora da limpeza. É isso aí, daqui a pouco tem mais dicas. Muito obrigada, viu? E graças a Deus, né, gente, que podemos utilizar essas dicas. A gente pode utilizar também a tecnologia que tá a nosso favor. Porque quantas vezes já aconteceu de você tá em alguma empresa, aguardando, né? Vai passar no médico, numa consulta, você vê as pessoas limpando e fala Puxa, como eu queria ter um negócio desse na minha casa. Como ia ser prático, como eu ia ganhar mais tempo se eu tivesse isso em casa. Sabe de uma coisa que eu vou te contar agora? A gente pode ter em casa. Porque eu vou conversar com o Alexandre Samson Filho, que sabe tudo de limpeza. Tudo bom, Alexandre? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado. Ele trouxe produtos, assim, sensacionais que vão facilitar muito a vida de quem trabalha em casa, de quem faz faxina e quem quer deixar a casa brilhando. Não é isso, Alexandre? A gente pode ter, então, esses produtos que a gente vê nas empresas dentro da nossa casa? É, hoje tá muito mais fácil você conseguir esses materiais, esses equipamentos e até esses produtos, né? Antigamente, a gente só conseguia comprar produtos em supermercado. Hoje tem várias lojas especializadas que vão trazer e adequar o produto à sua necessidade real. Entendi. Você pode comprar em menor quantidade, pode comprar, às vezes, tamanho pequeno. Antes era uma coisa vendida só em grande quantidade, somente pra empresa mesmo. Agora não. Agora não. Agora tem pra todos os tipos de uso e o mais bacana de tudo isso é que tá acessível a qualquer pessoa. Muito bem. E o mais legal de tudo isso, Mira, é que a gente tenta trazer pras pessoas um pouco mais de tempo livre. Exatamente. Ninguém merece, né? E também de espaço em casa, porque a primeira coisa que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Isso aqui é muito legal, que é onde você pendura as vassouras, os rodos na parede, né, Alexandre? Você coloca lá e depois você pendura a vassoura aqui, ó. E quer queira, quer não, você fala, ah, Mira, que trambolho. Não é, gente, porque você não estraga a vassoura porque ela não fica em contato com o chão, né? Sem dúvida. Isso daí custa um pouquinho mais caro do que uma vassoura e vai fazer com que a sua vassoura dure 3, 4 vezes que ela duraria sem esse equipamento. É muito fácil de colocar e vai trazer uma baita economia. Tá vendo? E facinho, você vai lá, clá, 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 fica tudo organizado, bonitinho, não perde tempo. Gostaram do meu clá, 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 né? Essa é o bom negócio na onomatopeia. Ó, lembrei, hein? Negócio da quinta série, eu lembrei agora. Bom, esse aqui também, gente, esse aqui quem é que nunca viu? Ah, esse aqui eu tenho um sonho de consumo, fazendo uma parede de vidro na minha casa só pra fazer aquele assim, ó. Aquela habilidade que os caras têm. Você pode ter em casa pra limpar suas janelas, hein, seu Alexandre? É, hoje as casas estão sendo feitas e construídas até com muros de vidro, né? E depois de um tempo, a gente vê esses vidros todos esbranquiçados, todos desgastados, dando uma aparência muito ruim. E esse equipamento evitaria todo esse transtorno e essa coisa feia que acaba ficando os vidros, né? Que limpar vidro ninguém merece. Ninguém merece. Paninho, pelinho. Bom, tirar móvel, pó de móvel alto também, complicado. Agora não é mais. Ah, esse aqui fica alto, você coloca o cabo da vassoura aqui e limpa lá em cima, é isso? É isso, e o mais legal é que ele ainda é escamoteável. Se você tiver um parapeito de uma escada onde você não alcança, você vai conseguir limpar hoje com esse equipamento. Adorei. E além do mais, ele é eletrostático, então ele vai criar uma energia que vai segurar toda a sujeira, poeira que tem nos ambientes. Muito bem. Aqui tem os produtos de uso em geral que a gente já conhece, que tem que ser determinados para todos os ambientes. Vai limpar piso, tem que usar limpar piso. Vai limpar móvel, tem que usar limpar móvel. Tudo certinho para cada lugar. Agora esse eu não posso deixar de mostrar, Alexandre. Me mostra, que me ajuda. Nossa, dá licença. É um esfregão. Vamos lá. E é bom, gente, que você aproveita e faz o exercício, né? Perna dura, bunda dura, bracinho, ó, tríceps, né não, Alexandre? É. Tá, você tá lá limpando. Tá, beleza. Isso aqui você pode ter em casa, gente. Isso aqui não é, não é de empresa, tá? Parece, mas não é, porque é pequenininho, ó. Tá. E aí, o que que eu faço? O mais legal disso é que ele vai substituir um pano, tanto o pano que você vai aplicar o produto no piso, quanto o pano que você vai tirar o produto do piso. Limpei. Aí a gente vai torcer. Esse é o mais legal. Doblas, aqui você não consegue mostrar dentro, né? Eu tenho que levar aí pra você, né? Então vamos levar lá o baldinho. Aqui, tá bom? Aqui no meio? Dá licença. Aqui, tá bom? Vem cá, Alexandre. Faz aqui pra mim. O que que eu tenho que fazer agora pra ele rodar? Só enfiar? Isso, coloca. Coloco. E torce. Você tá vendo isso, gente? Que ele torce pra você? Ó, eu tô com um dedo aqui em cima, ó. Não tô fazendo força nenhuma. Ele torce o pano? Torce, ele fica bem úmido a ponto de você poder passar novamente no piso. Pronto, ó, torceu. Tirou. Quanto custa o equipamento desse pro dono de casa falar? Ai, Mira, mas isso aí deve ser super caro, né? A gente tá recebendo uma... Ó, já pra limpar uma sujeirinha que eu vi aqui. Uma importação e ele vai custar na faixa de 70 a 75 reais. Tudo? Tudo, completo. Tá brincando. E daí eu tiro esse negócio aqui e põe na máquina? Você consegue fazer a limpeza facilmente na máquina. Gente, parou, né? Parou. Ah, agora é... Ah, adorei. Alexandre, adorei. Vamos voltar pra ela. Que bom. Adorei. Não precisa mais de balde, não precisa mais de nada nessa vida. Obrigada por você ter vindo, por você ter facilitado a nossa vida, por você ter mostrado essa tecnologia. E ó, é que não dá tempo, mas se eu ficasse aqui uma hora falando com você sobre tudo que tem aqui, ó, sobre tudo que tem aqui, a gente ficaria uma hora tranquilamente falando sobre todas as novidades que tem, não é? Sem dúvida. Eu que agradeço e eu tô sempre à disposição. Muito obrigada. Tem o telefone dele que a gente já passou aqui embaixo. Se puder repetir, legal. Aqui, ó, Kimidete. Ok? Liga lá, se informe. Por quê? Tudo isso que eu mostrei aqui, claro que tem pra empresa também, mas o foco é pra você tá cuidando da sua casa tranquilamente, otimizando o seu tempo com produtos de qualidade e com certeza facilidade, né? Sem mexer nas unhinhas, né, Alexandre? Sem dúvida. Muito bem, muito obrigada por ter vindo, viu? Valeu. Vamos pra um rápido intervalo, a gente já volta já já. A gente ainda vai falar de geleia hoje. Ah, que coisa boa, tô morrendo de fome. Vamos falar mais de cabelo branco também e mais dicas de faxina. Já voltamos. E eu já estou aqui super posicionada pra te mostrar esse colar que eu achei lindo, divino, combinando com o meu anel, com o meu brinco, com a minha pulseira, parceiríssima do SBT e você, os acessórios da Fernanda Mazieiro. Gente, entra lá no Insta, Fernanda Mazieiro Semi Joias. Eles entregam em todo o Brasil. As peças têm garantia. E o mais legal é que eles estão selecionando revendedoras aqui na região de São José do Rio Preto e também Aracatuba, tá bom? Então aproveite, vá lá, que eu tenho certeza que você vai adorar. Tá precisando de uma renda extra também. Aproveite e fale com a Fernanda, tá? Lá na região de Aracatuba e aqui em São José do Rio Preto também. As peças estão divinas. Coleção nova. Vai lá ver. Bom, vamos falar de geleia? Agora vamos falar porque meio dia e 35, eu não almocei, tomei um café da manhã. Mais ou menos hoje, eu acho que eu mereço, né? Como é que você come geleia na sua casa? Com pão, com torrada, com bolacha. Vamos ampliar um pouco tudo isso? Alexandre Vilela Badaró, chefe de cozinha, tá aqui com as suas combinações maravilhosas. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo, viu? Tudo bom, tudo bem. Vamos falando da geleia, vamos começar lá do princípio. Agora que eu vou comprar uma geleia no mercado, Alexandre, como é que eu escolho uma boa geleia? Como é que eu sei que ela é legal, saborosa, com uma boa consistência pra eu comer como que eu quiser? Eu acho que a gente tem que atentar principalmente pela quantidade de conservantes e produtos químicos. Tem muita coisa boa no mercado, tem muita coisa bacana, mas quando a coisa é muito barata, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O preço influencia, então? Com certeza influencia, porque uma geleia de qualidade vai levar mais frutas, um vinagre de qualidade, então assim, com certeza vai influenciar no preço. Geleia só de fruta? Não, geleia pode ser de café, de vinho do porto, de hortelã, tem aqui a pimenta que é uma fruta também, mas usando a criatividade aí dá pra fazer geleia de muita coisa. A maioria das pessoas, como eu falei, gostam de uma geleia no porto de manhã, é gostoso, né? Uma torradinha é bom, mas no que mais a geleia pode se harmonizar no nosso dia a dia, nas nossas refeições? Tem o clássico de geleia com queijo, que todo mundo gosta, né? Eu gosto de usar muito a geleia pra fazer molho pra salada. Então, assim, essa geleia de pimenta que eu faço, ela vai dar um pouco de doce, a gente mistura com o ácido, limão no cravo, limão cravo no caso, mostarda, bastante azeite, sal e pimenta. A gente emulsifica, eu trouxe pra você provar hoje aqui com uma salada, esse molhinho que a gente fez. Meu Deus do céu, o que eu vou provar primeiro? A salada? Salada primeiro. Vou provar a salada. Fala de novo o que que tem, então, Nici? Nesse molho que a gente... Essa aqui, ó, gente. Ai, olha, fala. Nesse molho aqui a gente tem azeite, tem um pouco de mostarda em grão e mostarda líquida, sal, pimenta e limão cravo. E ela foi feita com uma geleia de pimenta dedo de moça amarela. Nunca comi. Na salada. Na salada, assim, não. Vamos pegar aqui uma folhinha pequena, depois eu vou ficar com o dente verde no programa. Todo mundo vai ficar rindo de mim em casa. Tá difícil. É surpreendente, né? Então dá pra gente... Aqui é um caso que dá pra gente usar no dia a dia de uma maneira bem diferente e surpreender a família toda aí. Doutor. Boa, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus. Quero mais. Tá difícil de pegar, mas eu quero mais. Então eu posso colocar. A vontade. E eu misturo o molhinho todo com a geleia no molhinho? É, a gente pega, põe num bolzinho, né? A gente põe a geleia, põe aí umas duas partes de geleia, umas quatro de azeite, coloca um pouco de mostarda, coloquei duas mostardas, coloquei a mostarda comum e a mostarda em grão, e aí emulsifica um pouco, porque se vê aqui, vê que o molho separa um pouco por causa do azeite. Aí na hora de usar a gente dá emulsificadinha, assim. O que eu mais gostei é que fica na medida certa. É, não vai sal nenhum, só vai aí. Não precisa. Ficou perfeito. Então, ok, gente, aprendeu comigo, né? A geleia vai na saladinha. E eu posso almoçar um prato de salada enquanto eu assisto a próxima matéria? Com certeza. Você tá com o cabelinho branco, né, Alexandre? Barba, cabelo. Faz tempo que você tá com o cabelo branco? Barba branca? A barba, o cabelo começou agora. A barba, assim, em seis meses, de repente, assim, ela... Branqueou tudo de uma vez. E você não pensa em pintar o cabelo? Não. Toda vez que eu vou ao barbeiro, ele tenta pintar a minha barba, mas eu não deixo, não. Não, você vai assumir. Você vai assumir, tá. Sim, com certeza. Muito bem. A gente vai mostrar agora uma matéria dos cabelos brancos femininos, primeiro. Porque nós mulheres, você sabe que a gente, né, pareceu um fio pau. A gente já vê de longe. E a gente quer exterminar, né? Mas tem gente que não. Tem gente que quer assumir. Ela fala, não, cansei, cansei. Vou assumir meus cabelos brancos agora. Vamos dar uma olhada, porque a Rosângela não tem mais problema branca... Problema com o cabelo branco, ela tá totalmente resolvida. Olha lá. Mudar os cabelos era algo bem comum na vida da Rosângela. Ele já foi com mechas, sem mechas, ficou black, ele já foi loiro, laranja, foi azulado, preto, castanho, escuro, castanho claro. Tudo que você puder imaginar, já foi. Até que ela decidiu assumir os cabelos brancos de vez. Chegou um certo momento que eu falei, eu não me via mais. Mas eu olhava no espelho e não me via. Eu olhava a Rosângela, mas não via a Rosângela. Olha só. Você viu, gente? Ela assumiu os cabelos brancos dela. E ficou bom pra ela, né? Uma vez por todas. E ela chegou uma hora que falou, não me via mais. Tingindo, 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 tingindo. Doutor, tem diferença o cabelo branco feminino pro cabelo branco masculino? Tem, tem diferença assim. Tem? Vai falar que a gente tem mais agora que os homens. Isso. Ah, mas até isso a gente saiu na desvantagem. Ah, ainda bem, né? É, eu vou ter que ter uma conversa com Deus, viu? Quando eu morrer, eu vou sentar com ele e falar, vem cá. Vamos conversar direito, né? Vamos conversar direito, porque a desvantagem tá difícil. Olha, nas mulheres começa mais cedo. Ele fica branco mais cedo, então a evolução é mais rápida. E ele é mais uniforme. Ou seja, o homem ainda consegue ter uns fios pretos, uns fios cinzas. Na mulher não. A porcentagem de fios brancos é maior. Então, realmente, a mulher tem uma maior tendência de rapidez e de evolução pro cabelo branco. Tá. De grossura também? Não, daí isso nem tanto. Não. Não, é mais individual. E isso acontece por causa do hormônio da mulher? Por causa do quê? Ainda não é muito bem explicado. A parte de cabelo branco, né? Até o nome científico chama canice. Ele não é muito bem estudado ainda. Em ratos, as pesquisas em ratos mostram que pode ser parte de hormônio feminino, mas ainda não foi respeitado isso em um ano. Você falou, agora os bichinhos também ficam, né, gente? Ficam. Com o focinho branquinho, né? Ai, que coisa mais linda do mundo. Você pode ver, cachorrinho, até cachorrinho, feminino, fica mais que o homem mesmo. É verdade, né? Ai, meu Deus, que dó. É muito mais rápido. Os ratinhos, fez o ratinho branquinho? Ai, meu Deus do céu. E doutor, me fala uma coisa. Nós mulheres que tingimos muito o cabelo, né, por causa dos fios brancos, não somos como a Rosângela, que realmente se viu livre da tintura, né? A tintura, a química, na raiz, né, que fica em contato com a pele, ela sendo bem feita, com produtos de qualidade, em salões ou até em casa, mas sendo feitas regularmente, elas podem causar algum problema ou não? A longo prazo, né? Sim. Não. Antigamente, as tinturas, elas são diferenciadas em alguns tipos de tinturas, né? Metálicas, não metálicas, temporárias e etc. Quando você faz a tintura hoje modernas e sem encostar no couro cabeludo, não tem problema. Porque você faz a tintura, depois você faz a hidratação, você faz todo o tratamento, botox capilar, todo o tratamento pra fazer com que o cabelo fique hidratado e se mantenha a estrutura do fio. Certo. Então, não tem problema. O que não pode, assim, se a gente tem alergia ou se encostar no couro cabeludo, pode dar algumas outras doenças. Mas pra haste, pilosa, não tem tanto, não. E o que que é, doutor? Agora, curiosidade, aquelas pessoas que tem só um tuchinho branquinho, assim, sabe? Uma mechinha. Sim. Às vezes tem desde pequeno, né? Criança, já tem só um tum. Essa é uma doença específica, ela é parente do vitíligo. Vitíligo é aquela doença que o Michael Jackson tinha, que fica totalmente branco. Essa doença se chama piebaldismo. Então, é uma mecha branca. E essa mecha, ela não se pigmenta quando você faz tintura. Então, ela tem... Ah, você tá brincando? Não. Então, você pode ver que quem tem a mecha branca... Não pinta. Pode pintar, pintar e não pega. A tinta não pega. Caramba! Não sabia disso. É por causa da estrutura do fio. Você pensa nisso, mas por que que não pinta, né? Acho que não se incomoda. Não, mas não é. Porque realmente a tinta não pega. Ai, olha só. Por causa da haste pilosa, que não consegue abrir, então a tintura não pega. Muito bem. Agora, se você resolveu assumir os cabelos brancos, você fala, tem algumas amigas que assumiram, foram ficando loiras, loiras, loiras e agora não vou mais pintar, né? Como será que a gente tem que fazer, gente? Por exemplo, imagina eu chegar aqui amanhã com a raiz, com o cabelo toda branca, né? Nossa, a mira tá desleixada, a mira tá feia, a mira envelheceu e tal. Como que existe, como que a gente faz esse processo, né? Como a Rosângela fez no caso? Será que tem que cortar curtinho? Será que a gente tem que ficar loira? Enfim, nada melhor do que quem entende do assunto dar essa dica pra gente. Por isso, a gente foi conversar com o Alex Santana. Bom, mira, como você viu aí na matéria, você viu que não é nada fácil, né? Infelizmente, se você tá em casa, tá pensando em assumir os seus cabelos brancos, o processo não vai ser fácil. Vai ser bem demoradinho. Porque você vai ter as três fases. A fase do cabelo natural, a fase do cabelo branco e aquilo que você já atingia. Então, a melhor solução sempre vai ser fazer um corte. Mas não precisa ser tão radical quanto a Rosângela. Os homens também é muito interessante. Eu vivia de luzes, trocando a cor de cabelo sempre. Eu resolvi assumir os meus grisalhos. Mas aí você acha que os cuidados parou? Não. Depois que você assumir os seus cabelos grisalhos, meu, vai vir muito trabalho também. Tem sempre que usar um shampoo Violet, um shampoozinho pra dar aquele brilho, o cabelo devolver aquele brilho, aquela coisa bonita, deixar bem sedoso. Se você tá se inspirando aí na Mary Striep, no Diabo Veste Prada, quer fazer a Miranda, amor, corre atrás, tenha personalidade e foca no espelho. Vai ficar linda, mas ali sempre é um bom corte. Valeu a dica, tchau, tchau. Obrigada, Alex. É isso aí. Personalidade em tudo, né, gente? Não só nos cabelos brancos, mas tudo que você vai assumir que é diferente, que você tem vontade de fazer, personalidade em primeiro lugar. E os cuidados, com certeza, né? Quem deixa geralmente o cabelo todo branco, eu lembro da minha avó, que ela tinha o cabelo branco, né, quando ela já tava bem velhinha, o cabelo ficou inteiro, muito grosso, muito seco, muito armado, né? Então é porque os fios são realmente assim, né, doutor? São, são, são. Então tem que tomar mais cuidado. Precisa. Tomar, usar um shampoo e com certeza hidratar mais. Porque assim, às vezes você fala, ah, eu quero pintar o cabelo pra manter o cabelo bonito. E às vezes você fala, ah, vou assumir o cabelo branco? Mas esquece que tem outras coisas que tem que ser feitas, não é só a tintura, né? Então tem outros procedimentos capilares pra mantê-lo mais fino, mais hidratado, bonito, brilhoso, né? Olha só, né, gente? Tudo tem que cuidar, né? Não tem jeito. Quero mandar um beijinho aqui pra Gislaine Galdino Simões, ela é de Aracatuba, ela disse que assiste ao programa todos os dias. Um beijo pra você, obrigada. É a Lucilene também, mandou um boa tarde aqui, falou, estou ligadinha no programa e adoro. Um beijo pra você, Lucilene. Oi, Mira, estou com 23 anos e já tenho fios brancos. Fios brancos, é, o Odair de Aracatuba. Pois é, Odair, tamo junto, tamo junto. 23 anos novinho, né? Novinho, né? Novinho. Então, é, fazer o que, né, Odair? A gente não pode ganhar em todas, né? Vamos pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Já tô de volta e agora você vai conferir junto comigo os prêmios do SPCAP pra você aí que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Veja só, o primeiro prêmio tem um Fiat Mobi, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio tem um Peugeot 208 e no quarto prêmio tem o novo Polo, mais 30 mil reais pra você. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você concorrer, pra você concorrer é só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais, é baratinho. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, dia 15 às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Você vai concorrer a tudo isso que eu te falei e ainda vai fazer o bem. E olha, tem uma dica pra você que é apaixonado por bichinhos como eu. Hoje, o Quintal Food Park, aqui pertinho da Badi, tá promovendo o quarto Pet Day, com diferentes ações e também doação de animais. Então, você que tá em casa, tá à procura de um animalzinho, né? Tem muito amor pra dar. Você pode encontrar o seu parceiro hoje. A Fauna Protetora estará lá no Pet Day com alguns cães que estão ansiosos por conhecer você. Hoje, a partir das 18 horas, vai lá e adote o seu amigão. A partir das 18, no Quintal Food Park, aqui pertinho da Badi. Combinado? Aproveite, tá? Que tem muito cachorrinho lá esperando um lar. Você que tá pensando em comprar, quem sabe você não muda de ideia. Passa lá primeiro, tá bom? Alexandre, você já me deu essa saladinha maravilhosa pra comer hoje com geleinha? Gente, boa, boa. Bom, combinação perfeita. Geleia, pimenta, mostarda, azeite. Limão. Limão. Tudo coisa que a gente gosta, né? Agora, a geleia no queijo, ela já é mais famosinha, né? Quais são as geleias que a gente pode comer com queijo? Do quê? Eu acho que depende do queijo, assim, com o Bria, essa de pimenta fica bem legal, mas uma geleia de laranja vai ficar bacana, uma geleia de amoras, eu acho que fica sensacional. Damasco, morango. Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades aí que dá pra provar. Então, põe aí pra bojinha provar. Essa aqui. Essa aqui é uma de pimenta dedo de moça vermelha, que leva limão tai chi também na receita. Dá licença. É bonita, né? É. Cor bonita. Eu vou conseguir falar depois? Vai. Ela é bem suave, ela não arde, ela é bem suave. Cheirosa? É, ela é bem perfumada. Meu Deus do céu. E essa aqui foi na salada, que é a dedo de moça amarela, só que ela leva limão siciliano, então ela é um pouco mais cheirosa. Coisa boa, gente do céu. Não tô me olhando pra falar. Vou ficar quietinha aqui, só provando. Alexandre, a geleia tem que ter uma consistência, ou todas são iguais? A gente tem que ver uma consistência certa pra ela, pra ver que ela tá legal? O legal da geleia é quando a gente tá fazendo ali, apurando na panela, a gente põe ela na colher e ela demora um pouco pra cair. Quando ela cai muito rápido, ela ainda não tá no ponto, porque depois que ela esfriar um pouco, ela vai endurecer mais. Então a gente também não pode deixar muito mais que isso, senão ela fica muito dura. Olha só que delícia. Aqui, o que que é? Esse aqui é um bacon que eu fiz, todo bacon, quando a gente vai fazer, ele leva sal e açúcar. Eu substituí o sal por geleia de goiaba. Ah, você tá brincando. E aí depois defumei com madeira de goiaba também, então você vai ver que ele tem um gosto bem particular. Esse eu não ponho mais nada, então? Não. Porque ele já tá feito com a geleia. Já, já. Gente, então você pode usar a geleia até pra isso. É, dá pra usar a geleia em várias outras receitas, não só nos pratos. É, eu já fiz até um hambúrguer de carne de porco com uma geleia de café. Ficou muito bacana. Nossa, eu senti. E é bem perceptível, né? É bem... Tá fazendo pra você ir à vontade aí, né? Tô mesmo. Você fica aí sentado. Hum... Já fica aí, eu vou te dar só depois do programa, porque não tem outro garfo aqui pra te dar. Ah, se não te dava agora. Olha que delícia. Hum... Alexandre? Não é à toa que você é o Alexandre, né? Então, assim, usando a criatividade em casa aí com a geleia, dá pra fazer inúmeras coisas. Uma geleia de mexerica com uma carne de porco vai combinar bastante. A geleia de hortelã com carneiro combina muito. Que delícia. É só usar a criatividade. E assim, dá pra fazer geleia em casa também. Se o cara tiver um pomar em casa, um quintal com uma árvore, ele é só pesquisar no Google, ou ele vai conseguir fazer uma geleia bacana. E vai brincar legal. E vai poder utilizar na salada, na carne, no queijo. Vai experimentando aí que vai dar certo. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigado, você. Agora a gente vai ver a matéria dos cabelos masculinos, brancos. Essa me interessa bastante. Olha lá, vamos dar uma olhada aí, gente. Assumir os cabelos brancos não foi uma tarefa difícil para o Roberto. Com 30 anos, eu já começo a aparecer alguns fiozinhos brancos, né, porque fiquei preocupado. Preocupado, assim, em termos que a minha família, a parte do meu pai, todo mundo tem cabelo branco. Meu pai, com 18 anos, era careca, não tinha cabelo branco. Então, meu receio era ficar careca, mas o cabelo branco não ia fugir. Aí, com 30 anos, começou a aparecer, fiquei meio assim, falei, puxa, não vou escapar. Aí, aos 40, eu já estava bem grisalho. Nos 50, então, eu tomo conta, tudo. Mas, assim, hoje é minha paixão, meu cabelo. Apesar das brincadeiras dos amigos, para ele, o mais importante é estar de bem com o espelho. Quando a pessoa fala, pô, vamos te encher esse cabelo, você vai ficar mais novo, vai rejuvenescer. Outros falam, não, teu cabelo branco é teu charme, é tua marca registrada. Então, difere muito. Mas tem as brincadeiras, sempre assim, no bom sentido, tá? Nunca, assim, de maneira de ofensa. Ah, você é um cara velho porque está com cabelo branco. Não, isso nunca existiu. Sempre sendo respeitosa mesmo. Muitos jovens aí fora, hoje, pintam o cabelo de branco, porque eles acham bonito. Então, assim, para quem está começando a ter o cabelo grisalho agora, permaneça, deixa e cuide, tá? Não vai se arrepender. Olha lá, que charme, né? Muito bem, gostei, viu? E você, doutor Guilherme, vai deixar o cabelo grisalho, vai pintar, o que você vai fazer, vai tingir? Olha, eu sou suspeito, viu? Eu acho que eu não combino com o cabelo branco, nem uma arrepiada eu acho que eu consegui tirar, viu? Vai continuar assim, pretinho, arrepiadinho. A hora que começar a nascer um branquinho ou outro, eu já vou ter que fazer algum procedimento ali. É verdade aquele negócio de você tira um nas sete? Não, não é verdade. É, mentira, gente. E é perigoso ainda tirar. Ah, é? Não pode? Não. Ai, meu Deus do céu. Se você tira, você estimula a reação inflamatória e daí ele pode destruir o boob e nunca mais nascer aquele pelo. Então você vai ficar mais careca com a ausência de cabelo. Melhor branco do que careca? Não, com certeza. Né? Você pode pintar, né? Agora careca... Careca não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. E eu também ouvi dizer que quanto mais você tinge, mais branco ele fica. É mentira também? Não, é mentira também. Também é... Também não tem... Também é balela. É, tipo, ai, não tinge tão cedo porque quanto mais cedo você tingir, você vai ficar com ele mais branco. Não, hoje tem vários métodos, né? Tem uns sprays que você usa em casa a cada 15 dias, 30 dias. Tudo bem também. E doutor, tem algum remédio que a gente pode tomar pra que o cabelo fique... Pra que a gente retarde esse processo aí do cabelo branco? Ou algum alimento, alguma coisa que a gente possa fazer pra quem ainda é novinho e pode segurar o cabelo um pouco mais escuro? Sim, isso existe, Miriam. Existe, sabe que o complexo de vitamina B, principalmente a vitamina B12 e a biotina, elas deixam o cabelo mais escuro. Ah, bom. Então, utilizando elas como uma dose adequada, você pode fazer uma prevenção do aparecimento do cabelo branco. Legal. Não se vocês voltarem. Isso que eu ia falar, quem já tem cabelo branco esquece. Mas se você começou a ter branco, você pode retardar a progressão. Tá, mas quem ainda tá que nem eu assim, tá? Tá mais ou menos assim, doutor? Ainda tem jeito? Ah, eu acho que sim. Ufa, meu Deus do céu. Que coisa, né? Por que que não assume de vez, né, gente? Branco, ficar branco, acabou. Você viu o moço lá que bonito? Tá branco. Ficou bom pra ele, né? A gente fica com cabelo branco, doutor. Ah, então. Vai ficar bonito, até bonito. É um rosto bonito. É, vamos ver se eu vou dar uma pintada. Daqui uns 40 anos você volta. É, uns 40, 50, né? Daqui uns 40 anos você volta, senta aí, a gente vai conversar de novo sobre isso. Vamos ver, vamos ver. Muito bem. E tem alguma coisa que não seja fisiológica? Que existe. Que, né? É, qualquer projeto que faça a pessoa envelhecer mais rápido, como, por exemplo, hipotireoidismo, diabetes, alguma doença crônica de hematológica, como anemia perniciosa, você faz com que o envelhecimento venha antes. É, insuficiência renal crônica, insuficiência hepática. Olha. Então, e como destrói as proteínas, faz com que o cabelo também fique branco e fique mais grosso antes do tempo. Entendi. Então, às vezes, até um sinal precoce. Às vezes, o paciente não sente nada e começa a ter sonolência e o cabelo ficar duro e branco. Às vezes, tem que começar a ver se não pode ser um hipotireoidismo. Muito bem. Então, tá aí, ó, mais um sintoma. Doutor, obrigada por ter vindo. Regina. Obrigada. Foi um prazer, viu? Gostou das geleias? Adoei, viu? Agora, encerrar o programa, eu vou te oferecer uma, tá? Tá. Obrigado. Obrigada. E, olha, gente, agora vamos continuar com mais uma dica para você fazer uma faxina eficiente aí na sua casa. E, ó, rapidinho. O quarto é um ambiente que merece uma atenção especial. Porque é onde a gente descansa, tem uns momentos mais tranquilos. Então, capriche na hora de varrer e na hora de passar um pano. Escolha sempre um desinfetante com aroma agradável para deixar uma sensação bacana no ambiente. Como a sala é um ambiente onde nós temos móveis, itens de decoração e carpete, é sempre legal começar tirando pó. Então, tire o pó de todos os itens de decoração, de todos os móveis e depois aspire ele como um todo. A aspiração pode ser feita também em carpetes e sofás, facilitando, assim, o processo de limpeza. Finalize passando um pano em todo o ambiente e deixando com aroma agradável. A cozinha é um ambiente que necessita de mais atenção. Temos gorduras e uma série de outras sujeiras que requerem um pouco mais de trabalho para conseguir tirar. Uma dica legal aqui é você esquentar um pouquinho de água e adicionar junto aquela misturinha que a gente fez no começo para limpar e dissolver melhor a gordura. Então, finalizando as nossas dicas, você pode muito bem começar pelo seu ambiente externo da casa, como o quintal, por exemplo. É só você lembrar daquela dica de qual cômodo você tem maior necessidade de limpar primeiro, tá? Então é isso. Um abraço. Até a próxima. É isso aí, né, gente? Porque a gente quer tudo limpinho, a casa brilhando, mas sem perder tempo e sem enrolação. Porque muitas vezes você está lá fazendo a faxina e para, faz alguma coisa, para, faz outra, para, faz outra. E quando você vê, você perdeu o dia todo. Então, vamos lá. Você que limpa a sua casa aí, aproveite todas as dicas, vá atrás das possibilidades que tem aí no mercado para você, ó, aproveitar o seu dia. Combinado? E vamos para o ganhador da caneca? Vamos lá! Ah, quem é, quem é? Ah, é uma ganhadora. É a Paula Priscila, aqui de São José do Rio Preto. Linda, Paula. Muito bem. Parabéns, Paula. Você ganhou. A produção vai entrar em contato com você, ok? E a frase do dia é, faxina sem enrolação. Muito bem. Ela acertou a frase, foi rapidinha, mandou no nosso WhatsApp. E você também tem chance de ganhar de novo. Toda quinta-feira tem caneca aqui no SBT e você. É só ficar ligado e ter, ó, dedinho rápido, digitar rapidinho e mandar para a gente a frase correta. Tá bom? Espero que você tenha gostado do programa. Agora você vai otimizar tempo na sua casa fazendo uma bela faxina. Agora você vai também fazer uma geleia da hora e vai cuidar dos seus cabelos brancos. Olha só. E amanhã é sexta-feira. Amanhã tem conteúdo extra na internet. Depois que o programa termina aqui na TV, a gente continua pelo Facebook respondendo as suas dúvidas. Então fica ligado, tá bom? Até amanhã. Um beijo e curta a sua tarde. E amanhã é sexta-feira.